A magnitude das revelações de Jardias, de Vasconcelos, acho interessante a origem de tudo, de todas as coisas, a ausência das explicações, entretanto, como nasceu o mundo cosmológico, o azul do infinito e o hidrogênio do sol, a magnitude das revelações. Se a origem divina é absurda, piores são os sinais contemplativos do universo. Formulei a tese, o princípio da incausalidade. Quais são as significações, as inexistências metafísicas, o teor apofântico dos delírios apodíticos, o que devemos compreender? As ondulações imponderáveis, esse é o vosso mundo inexorível. Com efeito, como tudo surgiu, qual é o propósito da vossa dignificação? Talvez, a replicação morfológica, no entendimento do DNA mitocondrial. Todavia, antes da célula cúntica, o átomo raiz heberiano, o fundamento da incerteza. Então, como explicação da antimatéria, com efeito, a anticausa como causa, a vossa, o antessentido como ontologia transcendental, a vossa substancialidade acidental. Deste modo, as recordações, sendo a eternidade, tão somente o brilho do hidrogênio, a importância da movimentação dos eixos, sei, da inclinação oposta, da ausência, da gravidade do vácuo, A movimentação entre duas pontas, o fenômeno do dia e da noite, a claridade despontando, O infinito, com as voltas completadas, intermináveis, são os mundos paralelos, A composição das múltiplas galáxias, o infinito, imponderável, Portanto, a pergunta fundamental, Por que apenas um bicho consegue falar, pensar e enganar-se em resposta? Devido a um erro morfológico, o mecanismo da evolução bípede, Levaram aos prossímios, ao absurdo das proposições, Deste modo, surgiram as ideologias, e hoje somos o que somos, E de Jardias, e de Jardias, de Vasconcelos,